Boa tarde, pessoal. Jaguaci Ramos para o projeto 21 Vídeos, falando aqui de São Paulo, capital. Viva a vida. Viva tudo o que você tiver vontade. Não guarde nada para depois. Um muito obrigado, um eu te amo, um eu te adoro. Beije seus filhos, beije sua esposa. Use a sua melhor roupa agora, o seu melhor perfume. Não deixe nada guardado por uma ocasião especial. A ocasião especial é essa que você vive agora. Aproveite sua vida. Não importa a sua idade, a sua fase. Sempre tem coisas novas. Procure realmente viver e vivê-lo intensamente. Quer aprender um novo idioma? Vá. Quer aprender a dançar? Vá. Se permita descobrir coisas novas e viver da melhor forma possível. Não importa em que fase da vida você está. Sempre procure viver intensamente. Não deixe para depois, para aproveitar a sua conquista. Ganhou carro? Curta esse carro. Vá passear. Vá viajar. Faça tudo que você tiver vontade para realizar os seus sonhos. Não importa. Se permita dançar sozinho, se preferir dançar uma música que você gosta, independente dos olhares, independente se alguém vai te julgar de alguma forma. O importante é o que te faz bem. Vá à praia, vá à montanha, vá num restaurante exótico, mas viva a sua vida intensamente. Demonstre o amor, demonstre o carinho que você tem pelos seus amigos, pelos seus filhos, pelos familiares. Não deixe para depois. A vida passa muito rápido e a pior coisa é se arrepender de algo que você não fez, algo que você não fez, algo que não tenha tentado. Uma palavra não dita, uma pessoa que se foi. Então, viva intensamente. Viva da melhor forma possível. Faça o que você gosta. Não se envergonhe dos seus gostos, dos seus gestos e de praticar o que te faz bem. É só isso que a gente leva daqui. As boas recordações, os bons relacionamentos e história para contar. Quem não tem história para contar não viveu. Viva intensamente. Até mais, pessoal.